Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais uma videoaula, e essa videoaula que iremos disponibilizar hoje faz parte da cultura italiana. Aqui na nossa cidade, na nossa região, a cultura italiana é muito forte, a imigração italiana. Por isso, você que é de origem italiana e conhece as músicas folclóricas, hoje iremos ensinar a música La Verdinella. E você que não conhece e deseja conhecer, fique à vontade para olhar essa videoaula. Espero que vocês gostem. Antes da videoaula, lembrem de se inscrever em nosso canal no YouTube, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades da VB Acordeon. Uma boa aula para vocês! Vamos iniciar então a música La Verdinella, do nosso folclore italiano. O nosso italiano. Vamos na tonalidade de Mi maior. E vamos iniciar com o dedo 1 no Mi. Vamos fazer assim. Fazer Mi, dedo 2 no Fá sustenido, dedo 3 no Sol sustenido. Vamos passar o dedo 1 por baixo, dedo 1 no Lá, dedo 2 no Si, dedo 3 no Dó sustenido e dedo 4 no Ré sustenido. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó e Ré sustenido. Esse detalhezinho do início nós vamos fazê-lo bem rápido, por isso, para quem não tem muita agilidade, vai praticando lentamente. Após isso, então, nós vamos fazer 3, 2, 1. Então, 3 no Dó sustenido, 2 no Si, dedo 1 no Lá. 3, 2, 1, agora, 2 no Si, 4 no Ré sustenido. Muito importante, nós deixamos o dedo 3 e pegamos o dedo 4. Então, 2 no Si, 4 no Ré sustenido e dedo 3 agora no Dó sustenido. Dó sustenido, dedo 2 no Si, 4 no Ré sustenido, dedo 2 no Sol sustenido. Sempre lembrando muito a importância da colocação dos dedos, ok? Vamos de novo. 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, até o Sol sustenido. Tá tranquilo até aí? Mais uma vez? Tá bem. 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, agora, voltamos com o dedo 1 lá, dedo 3 no Dó sustenido, dedo 2 no Fá sustenido, dedo 2 no Fá sustenido. Então, terminamos aqui antes. Mais uma vez do início. 3, 2, 3, 2, concluindo a primeira parte, então, agora, 3, 4, 5, 3 no Sol sustenido, 4 no Lá e 5 no Si. Ok? Então, essa é a primeira parte, vocês podem treinar para depois pegar a segunda parte, que a segunda parte só muda o finalzinho. Passando para lembrar você, para se inscrever em nosso canal no YouTube, dá seu like se você está gostando do conteúdo, ative o sininho das notificações e continua a sua aula. Então, treina bem. Você já pegou? Então, vamos para a segunda parte. Segunda parte, então, nós vamos fazer totalmente igual no início. Agora, só muda o finalzinho. 3, Sá sustenido, 2, Fá sustenido e dedo 1 no Mi. Bem tranquilo, ó. Só sustenido, Fá sustenido e dedo 1 no Mi. Esse detalhezinho no final é para nós iniciarmos a parte cantada. Então, nós viemos com o dedo 1 no Si, Si, Si bemol com o dedo 2, Si bemol com o dedo 1, Dó sustenido com o dedo 2, Dedo 3 no Ré sustenido e dedo 1 no Mi. E pode terminar com o dedo 5 no Mi. Si, 1, 2, 1, 2, 3 e o 5. Vamos fazer esse acorde de Mi, ó. Pega o dedo 5 no Mi, dedo 2 no Si e dedo 1 no Sol sustenido. Si, Si bemol, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Então, esta é a parte do teclado. Pode ensaiar bem. Para quem já pegou, vamos para a parte dos baixos. É uma valsa. Nós vamos iniciar já no Si. É bem facilzinho. Vai ser sempre junto com o baixo, tá? A lógica é sempre quando começa a tocar, sempre baixo junto com o teclado, cada baixo numa tecla. Então, ó. Primeiro vamos iniciar só no teclado, ó. Quando começa o dedo 4 aqui no Ré sustenido, iniciamos com o baixo. O Si certo. Sempre junto. Agora Mi. Aqui na segunda parte, segunda parte, sim, a gente faz junto com o baixo, então, ó. O Sol baixo. O Sol baixo, o Sol tecla, junto com o dedo 3, Sol tecla, junto com o dedo 3, e agora o Sol tecla, Sol tecla, e quando o dedo 4 começa o Si de novo. Tá? Si. Termino marcando. 4, 3, 3, e aí vou no Si. E no Si também, sempre junto, ó. Assim. E no Mi eu aperto quando eu falo do dedo 5 junto com o dedo 4. Depois faço a porta. Embargo. Muito bem, pessoal. Então, a música completa, podem treinar bem, e depois a música completa vai ficar assim. Bem, estamos chegando ao fim da videoaula da música Verde Nela. Desde já gostaríamos de agradecer você por estar conosco até esse momento. E se vocês tiverem dúvidas, mais informações, podem nos chamar, mandar mensagem, WhatsApp, ou aqui mesmo no canal no YouTube, nosso WhatsApp 54996116017. Um forte abraço, e até a próxima videoaula. e até a próxima videoaula. e até a próxima videoaula.